Música Eu não tinha o Bolsa Família. Uma professora falou que tinha um projeto da prefeitura. Aí eu fui, escrevi com meu filho. Aí dali veio automaticamente o Bolsa Família pra mim. Aí no Bolsa Família eu recebi a 44 reais. Agora há uns três meses, acho que foi três meses eu acho, acho que é isso por aí. Aí entrou agora o cartão Família Carioca. Aí quando veio Família Carioca, aí falaram, vem 70 reais. Quando eu fui lá receber, sempre pouco, né? Aí eu passei lá no sacolão. Aí comprei as coisas deles, que eles gostam, aí vou. Vira a casa do biscoito, comprei biscoito pra eles. O que é ruim quando a criança pede, a gente não tem a dar, né? Vou dar um pouquinho pra você, hein? Tem que manter as coisas na escola também, é de sério. E assim, tem que ficar assim mais tempo que o Bolsa Família pedia, né? Aí tem que vir mais reuniões, umas quatro reuniões. Aí o sábado tem que cumprir direitinho. Eu tento fazer o máximo possível pra não faltar. Eu faço uma faxina aqui, uma lá, mas não é sempre aí, o dinheiro é pouco. O cartão Família Carioca ajuda bastante. Não vou dizer que não ajuda não. Se eu disser, eu tô mentindo. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.